Não temos muita formalidade hoje, nesse momento, então, aproveitar aqui também para fazer o uso da tribuna em uma situação um pouco mais confortável, ouvindo a Paula, ouvindo o Bachir, o Santin, e com certeza nós também colocando a nossa posição enquanto representante dessa Casa de Leis. Mas, muito feliz o prefeito Santin quando falou que nunca vai deixar ninguém sem conversar com essas pessoas. Aí que é o interessante de tudo isso, essa democracia que nós estamos todos esperando, aonde nós possamos ter vez e voz, todos nós. Fiquei muito feliz de quando nós começamos a nos preocupar o que nós iríamos fazer com as sobras, com as economias. Então, nós começamos a conversar com os vereadores no sentido de encontrar qual seria o lugar mais apropriado. E o que nós observamos nesses seis meses, enquanto aqui na Casa de Leis, e observando a movimentação da rede social? A gente via um evento sendo feito pela Prefeitura, pelo Executivo, mas sempre tinham comentários, e a saúde? A gente via um evento esportivo sendo realizado, e vinha novamente, e a saúde? As canchas, que nós fomos até Curitiba, e o pessoal dizendo, e a saúde? Então, com certeza, ali foi clareando qual seria o lugar onde deveria ser empregado esse dinheiro. Mas nós queríamos dados reais a respeito desse fato. Porque nós estamos observando que a saúde teve uma melhora significativa na nossa cidade de Nova Vitória. Nós estamos observando isso. Só que, mesmo assim, ainda, no entendimento das pessoas, precisa-se muita coisa ainda. Foi aí que nós tivemos, então, a ideia, junto com os vereadores, de pedir para que a Paula viesse conversar com a gente em uma reunião, junto com o seu staff. E ali, então, nós, juntos, começamos a observar que realmente a saúde, então, precisava ter esse retorno nosso. Pedimos para a Paula vir até aqui, essa tribuna, numa sessão ordinária, aonde ela nos relatou aonde que seriam as deficiências que a saúde precisava. Então, foi ali que mais uma reunião, então, nós conversando com os vereadores, mesa diretora, fomos observando que tínhamos que fazer alguma coisa. Então, a Paula nos relatou essa situação que, com 400 mil reais, dava para dar uma boa amenizada. Então, eu me lembro que, quando nós conversávamos ali, na nossa cabeça, dos vereadores, tinha já um montante, um montante pré-destinado, e daí nós ficamos indecisos a respeito desses exames e as consultas, e ficou pensando, ah, mas também precisa um ônibus, né? E o que aconteceu? Na verdade, deu para fazer os dois. Aí que foi o bacana. Mas só que ainda tinha uma sobrinha, como diz a minha amiga Alandra, mas que é uma sobrinha muito importante. Então, nós, com os vereadores, tínhamos nos preparado para 800 mil reais. Então, quando veio a lista das entidades parceiras, conveniadas com a prefeitura, aonde daí o Santin, Bachir e todos os secretariados estiveram nessa reunião, nós pudemos observar, então, que aquelas entidades poderiam também receber uma pequena fatia, e que, para eles, vai ser de uma importância tão grande, tão grande. Lar de Nazaré, a Carde, ecoterapia. Eu fico imaginando essas pessoas. Então, vejam só a importância da economia tua, Pogojowski. Da tua economia, meu amigo. Emerson, isso é compromisso. Isso é compromisso com a comunidade. Rático. Ou seja, todos, não vou ficar aqui citando todos vocês, que eu sei que vocês viajaram várias vezes e abdicaram da diária, do recurso, porque achavam que o que vocês já recebem como vereador já é o suficiente. Claro que, se for preciso, nós utilizaremos com bastante respeito e bastante tranquilidade e segurança, porque é preciso. Então, hoje, nós estávamos, inclusive, conversando a respeito da ativação da CanSul, porque nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa cidade e a nossa região. Eu estive na reunião da ANSULPAR, vendo como que funciona o trabalho dos prefeitos, e o presidente da CanSul, o Juarez, falou ao Mires, nós temos que fazer alguma coisa, temos que ativar a CanSul, porque olha o tamanho da força que tem todas as câmeras juntas. Então, é esse tipo de situação que vem fazendo com que mude essa política que já teve no nosso município. que bom do comprometimento de cada um dos senhores. Então, com essa devolução, eu fico muito feliz de poder contribuir. O orçamento impositivo, também, pode ter certeza, Santin, Bachir, que vai ser com muito diálogo, muita coerência, a questão dos 50% para a saúde, nós já estamos verificando junto ao Tribunal de Contas, porque nós queremos que seja da melhor forma possível esse direcionamento, também, da emenda impositiva dos vereadores. Porque nós temos um compromisso com a sociedade. Eu vi ali o Diego fazendo hoje o pedido para que seja construída uma capela mortuária naquele bairro. Que triste, ver na Associação de Moradores um velório e, daqui a pouco, um evento de aniversário. Então, nós precisamos dar dignidade para esse pessoal. E pode ter certeza, Santin, Bachir, secretariado do Executivo, que nós estaremos juntos nessa parceria. Pode ter certeza disso. Sem mais delongas, então, eu quero pedir para o nosso diretor que apanhe lá, então, o cheque simbólico. E eu gostaria que todos os vereadores, então, se postassem aqui à frente, junto com a Paula, junto com o Santin, o Bachir, nós todos juntos aqui para essa foto oficial, onde vamos, então, fazer essa entrega simbólica dos R$ 800 mil. pode se posicionar ali na frente. Quem é que lida com o dinheiro lá na prefeitura? A Daniele, não é? Daniele, por gentileza, também, vem aqui na frente para tirar essa foto junto. com o dinheiro. E aí,